Fala pessoal, DJ Van Davis na área, começando mais um vídeo aqui diretamente de Maringá A iluminação não tá muito boa, eu tô gravando com o celular mesmo, tá? Não peguei a câmera pra gravar esse vídeo E quero registrar apenas, deixar registrado aqui, aqui no canal Essa visita que eu estou fazendo aqui a um dos cartões postais aqui da cidade de Maringá Que é o Obelisco, que tá aqui ó, bem aqui onde tá meu dedinho Pena que picharam ele, né gente? Olha só que coisa feia, hein? Logo você Maringá, uma cidade que todo mundo elogia Mas eu sei que isso não é culpa dos moradores, com certeza É a minoria de vândalo que deve ter, né? Como tem em todo lugar, né? Todo lugar existe problema Eu tô falando isso gente, porque aqui no canal tem um vídeo introdutório Onde eu comento a respeito dos elogios que eu ouvi da cidade de Maringá É uma das cidades brasileiras que tem um dos melhores índices de tudo De segurança, de qualidade de vida Enfim, vários aspectos sociais que fazem Maringá dar inveja a qualquer cidade brasileira Então eu vim aqui registrar, porque esse aqui é um dos cartões postais da cidade Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, aí no Google Você vai se deparar com essa situação Você vai ver fotos de Maringá Diretamente logo, já vai aparecer esse obelisco E eu vim aqui pra registrar, obviamente Porque esse é um canal onde eu costumo dizer que eu compartilho as minhas alegrias As minhas satisfações, eu uso pra compartilhar Então tudo fica registrado aqui Inclusive pra posteridade Quando as minhas filhas, meus netos quiserem saber O que eu andei aprontando na minha vida Essa foi uma das viagens que eu fiz até Maringá Eu aproveito pra fazer o convite A você que tá chegando agora aqui no canal Pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho Eu vou deixar aqui embaixo todos os links A minha página no Facebook O meu Instagram Por quê? Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu transmito os programas Eu sou DJ, então eu transmito os meus programas Pela internet Então é muito importante pra mim Que a minha audiência esteja conectada Nas minhas redes sociais Pra ficar informada De todos os programas que a gente tá transmitindo, tá bom? A gente tem programa em rádio de internet Rádio web A gente tem programa no Instagram Que a gente transmite live No Facebook, a nossa página Facebook.com Barra DJ Van Davis Enfim, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, tá? Sejam bem-vindos a Maringá Obrigado, acompanhem os outros vídeos aí Tem muita coisa bacana aqui no canal Modéstia à parte, tá bom? Valeu, pessoal DJ Van Davis Direto de Maringá Mais um vídeo aqui De dica de turismo, né? Vem a Maringá Você vem aqui Faz sua foto no obelisco E registra aí Que você teve aqui nessa cidade maravilhosa Tá bom? Valeu Tchau, tchau